Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo, mais uma sequência, mais um episódio aqui dessa bagaça, dessa... Dessa tirissa aqui, desse bota-fonso que a gente tá fazendo aqui, tentando melhorar esses pés de rato que a gente tem aqui, né rapaziada? Tamo na janela de transferência, tamo na época de negociações e tamo em busca de melhorar bastante esse elenco aqui que tá precisando, né? Última temporada a gente terminou em nono e cara, essa temporada não pode escapar de jeito nenhum a Libertadores. Então vamos pra cima, o objetivo é esse, a gente já fez boas contratações aqui. Dá uma zoiada aqui, ó, a gente já contratou o... 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 como é que é o nome dele lá, ó, o Cetravante, o Balotelli, né? Super Mario tá aqui, já chegou, rapaziada, se apresentou no time e fizemos pra mim uma contratação que, pra mim, é a que mais vai dar efeito nesse time, mano. O Matuidi, meia de ligação, é o estilo do meia de ligação que eu precisava pra esse time andar pra frente, entendeu? O Tietchan representou bem essa posição durante uma época aqui na temporada, mas, é... ainda assim, quando ele não tava bem, o Oyama entrava e não correspondia. O Patrick de Paula é jogador diferente, é outra característica. Então, eu precisava de um meia de ligação com mais qualidade, né, pra gente fazer esse time jogar bola e melhorar o passe ali no meio de campo. Tamo atrás ainda do... do De La Cruz, que aí seria, mano, seria a cereja do bolinho, entendeu? Aqui seria o Pica, mano. Se o De La Cruz chega, rapaziada, dá a 10 pra ele, deixa o homem jogar. Falar em camisa 10, né, a gente tá com o número 10 disponível, se eu não estiver enganado. O Sauer foi emprestado, ó, a gente tá com a numeração aqui, eu preciso até mexer nas numerações, ó. A 10 tá disponível, a 11 também, porque o Enio voltou de empréstimo, mas eu não vou dar a 11 pro Enio, né? É, então temos a 10 e a 11 disponível, tá? É o seguinte, ó, tivemos a chegada do Super Mario, né? Super Mario Balotelli, a gente vai ter que dar a numeração pra ele e também pro Matuidi, os dois chegaram agora. Mas antes, quero avisar pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado por eles, OneFootball, o maior e o melhor aplicativo de futebol pro seu celular, tá? Você que não conhece, cê tá moscando, tem tudo relacionado ao mundo da bola lá, mano. É só clicar no primeiro link da inscrição, é totalmente grátis o app, não precisa pagar pra baixar. Vai direto pra instalação, mano, tem tudo, completa informação sobre o seu time durante as partidas, antes das partidas, entendeu? Se o seu time fizer gol durante o jogo, cê não tá podendo assistir, ele vai te avisar, tá ligado? As contratações do seu time, cê vai ser avisado tudo antes, né? Do que cê vai ver na TV? Não, vê primeiro no OneFootball, OneFootball avisa primeiro, entendeu? Tudo isso de graça, é só clicar no primeiro link e sem falar que eles ainda tem os highlights, os melhores momentos dos jogos do seu time no Campeonato Brasileirão, tudo na palma da sua mão. Só clicar no primeiro link e é isso, rapaziada, OneFootball topzera, belo. Beleza? Tivemos a volta também, rapaziada, do Matheus Nascimento, né? Ele era noventa e seis, né? Ou noventa e oito, enfim, ele voltou ali, vou dar outro número pra ele. É, e vambora, mano, vambora organizar isso aqui. O Balotelli, eu vou até pesquisar aqui, mas todo mundo sabe que o Balotelli, ou ele usa nove, ou ele usa quarenta e cinco. Eu não sei por que motivo ele gosta do número quarenta e cinco, mas daí não é problema meu também, né? Quer ver? Ó, vamos pesquisar aqui. Números de camisa Balotelli, só pra vocês terem uma noção, ele usou muita quarenta e cinco na seleção da Itália também, né? Em vários times, né, mano? Na Inter de Milão, tem passagem pelo Milan. O Balotelli era uma promessa, uma das maiores promessas do futebol italiano, futebol mundial, né, mano? O Balotelli, quando ele surgiu, rapaziada, não sei se vocês lembram, tem muita gente que é mais nova aqui, Mas ele surgiu na Eurocopa em 2012. Cara, ele era tipo o Haaland, tá ligado? Tipo, na época, quando, agora o Haaland, agora é a sensação. Ele era, o Balotelli era o Haaland da época de 2012, mano. Quando surgiu fazendo gol pra caramba na Inter, o homem era monstruoso, né? Mas aí depois não se firmou, não se tornou o que a gente esperava. Então, é uma pena, mano. Ele tem trinta e um anos só, né? Ainda é jovem, daria pra estar jogando várias Copas do Mundo aí com a Itália, porém, não rendeu. Vamos lá, o Balotelli, deixa eu ver, ele começou na Inter em 2007, né? Ele usou a camisa 53, aí depois ele usou a 45 por muito tempo na Inter, foi pro Manchester City, naquelas primeiras contratações quando o Manchester City ficou rico, usou a 45 também, no Milan também a 45, no Liverpool, ele teve uma passagem rápida de um ano só pelo Liverpool, em 2015, né? Depois voltou pro Milan em 45, aí ele começou a usar 9 agora, recentemente, né? Em 2017 foi quando ele começou a usar a camisa 9, no Nice da França, ficou 4 anos lá. Aí foi pro Olympique de Marseille, ele também usou a 9, mas aí depois ele voltou pro campeonato italiano usando a 45. Hoje ele tá no Adana Demispor, da Rússia, Turquia, que é esse lado doido lá, entendeu? E ele tava com a 9, mas o número que ele sempre usou foi o número 45. Então vamos dar a 45 pro homem, porque se ele pediu, quem manda é ele, rapaz. O Balotelli no Brasil, mano, eu espero que ele seja assim, sei lá, tipo o Hulk, tá ligado? O Hulk lá fora, né, não era grande coisa, mas aqui no Brasil, esquece. O homem é rei. Então vamos ver o que o Balotelli vai conseguir fazer aqui, fechou? Dei a 45 pra ele. E o Matuidi? Deixa eu ver os números que o Matuidi costuma usar na carreira também, pra gente dar um número que faça sentido, né? E aí a gente tem que ver também a contratação do Oscar Romero, tá? Que eu deixei comentado no último episódio, pra vocês comentarem. Então vamos ver o que vocês estão falando aí. Deixa eu ver aqui, Matuidi, números de camisa, vamos ver. Blaze Matuidi. Eu não sabia que o primeiro nome dele era Blaze, não, rapaziada. Enfim, Matuidi tem 35 anos, esse aqui já é mais veterano, né? Que ele tá com 33 ainda. Vamos lá, rapaziada. Ele usou a 20 no começo da carreira no Trois, da França. Usou a 12 no Saint-Étienne. No PSG, ele jogou com a... No PSG foi a maior época da carreira dele, né? Ele usou a 14 durante muito tempo. Teve um ano que ele usou a 9, eu não sei porquê. Mas enfim, ele usou a 14. E... E aí depois na Juventus também ele usou a 14 e a 8. É, o número 14 é o número que ele mais curte, né? É o número que ele gosta de jogar. Porém, a 14 aqui está com o Chay. Então, por enquanto, eu vou deixar o Matuidi com a 27 mesmo, tá? E aí, se a gente negociar o Chay, ele tem proposta. E aí vai sobrar o número 14. Então, a gente passa para o Matuidi. Vamos ver... Vamos aguardar para ver se a gente vai conseguir negociar o Chay ou não. Por quê? Porque no último episódio, como eu falei para vocês... Deixa eu trocar essa câmera aqui, né? É... É o seguinte. A gente fechou para a mente a contratação do Oscar Romero como meia direita para o nosso time do Boca Juniors. Empréstimo de um ano. Proposta muito boa, mano. A gente vai pagar 4 milhões e 600 mil reais por um ano de Oscar Romero, tá? O jogador tem 28 anos. Então, não sei se seria interessante gastar uma grana... Ó, ele está em decadência. Não seria interessante a gente gastar tanta grana comprando e pagando salário para ele que a gente não sabe se vai dar certo. Então, empréstimo de um ano, na minha opinião, está de bom tamanho. E aí, eu perguntei no episódio passado se valeria a pena comprar ele sim ou não. E aí, mano... A maioria falou que vale a pena. Então, rapaziada, vamos fechar a contratação já no episódio de hoje. Oscar Romero. A gente não vai precisar pagar salário. Isso vai ser muito interessante. E vai ficar um ano aqui jogando bola com nóis, entendeu? E meio que ele vem já para substituir o Steven Mendoza que vai ficar só mais 6 meses, né? O Steven Mendoza vai voltar para o Ceará. E eu não sei se eu vou comprar o Steven Mendoza até agora. Eu não sei se vale a pena, tá? Ele jogou bem alguns jogos, outros não. Então, vamos aguardar para a gente ver esse restante de contrato que tem o Mendoza aqui porque logo, logo ele está saindo embora, tá bom? Então, o Romero chega. De La Cruz, eu vou tentar de novo. A gente tem poucos dias aqui agora para negociação. Quer ver, ó? Deixa eu só ver aqui como é que está. A gente tem 30... 24 dias até a estreia do time na Copa do Brasil. Então, vamos dar aquela avançada onde mais nada... Ah, é o Daniel Cruz. Eu preciso resolver a situação do Daniel Cruz. Eu perguntei também no último episódio se valeria a pena vender o Daniel Cruz e fechar com o Thales Magno, que está sem clube, né? E aí seria uma troca, mano, muito boa do Thales Magno. Não tem muito mais potencial que o Daniel Cruz. Vamos ser sinceros, né? E está aí o homem chegando, ó. Olha o Oscar. Ai, ai, ai. Ai, tropa. Olha o tupete. Olha como ele vem. É o Romero bom, né? É o Romero ruim. Olha lá. É o irmão do Romero, rapaz. Ele mesmo. Oscarzinho. Oscarzinho. Esse é monstro, rapaziada. Esse é monstro, moleque. Esse é bom. Esse pode ter certeza que é bom, viu? Esse aí... Mano, no Boca eu gosto do estilo de jogo dele. Gosto do que ele apronta no Boca. E eu acho que vai ser um bom meia direita. Canhoto. Bom de bola. Vamos ver. Vamos ver se vai entregar, né? Não quer dizer que vem para ser titular, mas vem para agregar. Porque a gente vai disputar Brasileiro, Copa do Brasil, nessa temporada. Então, são duas competições pesadas, puxadas ali. A gente precisa de um elenco mais forte. A gente viu que na temporada passada o elenco nosso não era o suficiente, né? Então, o Romero chegou. Vamos ver. Negociações com o Erisson. E o Tomate recebendo um propósito também. O cara quer comprar Tomate. Vamos ver o que quer comprar o Tomate. Observações. Tem alguns jogadores aqui. Cara, eu estava olhando os zagueiros. Eu fiz uma lista de zagueiros aqui para a gente contratar. Mas nenhum é melhor opção em questão de evolução do que o Bruno Mendes, cara. O Bruno Mendes era muito bom. O problema do Bruno Mendes é a grana. Mano, 108 milhões. Eu não vou gastar 108 milhões no Bruno Mendes. Aqui, o mínimo que eu posso oferecer é 54 milhões. Eu ainda acho muita grana. Porém, o Bruno Mendes, se eu consigo comprar ele por 54 milhões, depois, mano, eu negocio ele por 200, tá ligado? Se ele for bem aqui. Mas, enfim. Eu vou aguardar um pouquinho essa questão do Bruno Mendes. Eu vou mostrar para vocês os zagueiros que eu coloquei na lista aqui. Mas, antes, vamos resolver algumas paradas. O Erisson recebeu uma proposta de empréstimo de seis meses do Sanfris da Hiroshima, do Japão. Deve ser do Japão, que é esse lado. Hiroshima, né? Tudo que é bomba de Hiroshima, que é esse lado lá. Então, é daquelas pontas, daquelas bandas. O Erisson, rapaziada, perdeu espaço porque chegou o Yuri Alberto, Balotelli e a gente ainda tem a volta do Matheus Nascimento. E eu vou dar mais oportunidade para o Matheus Nascimento nessa temporada. E o Erisson, como não foi bem temporada passada, fez só um gol. A gente vai colocar ele para empréstimo. Mano, ele vai ficar seis meses no Japão. A gente vai ganhar 10 milhões e depois ele volta e a gente continua usando ele normal. Então, mano, para mim vale muito a pena esse empréstimo de 10 milhões. Eu acho que eu vou aceitar, rapaziada. Vai liberar espaço para o Matheus Nascimento e vai encher os cofres, fechou? Então, vamos lá. 10 milha para nós. 10 milha entrou no caixa aqui. E é isso, já paga, mano, já paga, já é o dobro do que a gente gastou para contratar o Oscar Romero de empréstimo. Então, para você ter uma noção, é um bom negócio. A gente está lucrando bastante com jogadores de empréstimo, viu? Vários jogadores de empréstimo aqui, a grana rendendo. E aí, o Daniel Cruz. A gente tentou renovar o contrato, ele não quis. E o Middlesbrough da Inglaterra mandou 24 milha nas costas do homem. Só que é o seguinte, a taxa dele é de 27. O que eu vou fazer? Eu vou renegociar essa taxa e vou pedir os 27, tá? E ainda quero uma cláusula de revenda de 5% no futuro, né? Então, mano, se o Middlesbrough pagar esses 27 milhões, a gente vai lá e contrata o Thales Magno, que está de graça. E vem para substituir o Daniel Cruz. Então, vamos mandar essa proposta aqui. O Xay é outro que eu estou... Eu vou tentar renegociar o Xay também. Porque ele não vai ser útil caso eu consiga o Delacruz. Eu só quero fechar com o Delacruz primeiro. Aí, eu fecho com o Xay. Eu vou pedir 1 milhão e 600 mil. Vamos ver o que o Vitória de Guimarães vai oferecer. Deixa eu dar uma olhada aqui. E o Tomate recebeu uma proposta de quê? De empréstimo? Não. Compra do Vicela. Não, o Tomate entrou. Esse ano foi importante, né? Quando não tinha o Gatito, o Tomate entrava e jogava até bem, mano. Então, o Tomate, eu acho que tem potencial de futuro. Bom, eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá de novo no Delacruz. Vocês sabem que ele é o alvo principal da temporada, mano. Eu não posso deixar o Delacruz sair do River, não. Eu vou pagar a taxa, tá? Eu já vou parar de enrolação. Já vou logo meter a taxa. 72 milhas pra eles não ter como mais... Pra eu não precisar ficar conversando com o River. Já vai lá pagar a taxa. Eles não tem nem como falar sim, nem que falar que não, entendeu? E o salário? É... 8 milhões e 300. Eu vou dar 2 anos de contrato. Eu vou dar bônus, mano. Vou dar bastante bônus. Eu não vou aumentar o salário. Eu vou dar bastante bônus pra ver se impressiona ele, entendeu? Eu vou dar bônus por atuação. Vou colocar muita coisa. 18 mil reais por partida. Vou colocar bônus por gol. A cada gol que ele fizer é 32 mil reais. Eu sei que tá pesado. Mas, mano, vai ser a maior contratação da história do Botafogo. Escruto o que eu tô falando, mano. E bônus por vitória, não. Vou dar só bônus por gol. Vou aumentar mais um pouco o bônus por gol. Mano, olha isso. Eu tô aumentando muito aqui, mano. E... É isso. Vamos oferecer. Espero que dessa vez ele não negue, tá bom? Eu nem aumentei os anos de contrato. Eu tava colocando 3 anos. Talvez seja isso que tava incomodando ele, que ele não tava fechando, mano. Então é isso. Mano, eu preciso muito fechar com o Delacruz. Antes de eu fechar com qualquer outro jogador, eu preciso do Delacruz. Então vamos avançar e vamos ver se a gente consegue a negociação do Delacruz. Tem estreia na Copa do Brasil, hein, mano. Só que primeiro a gente tem que fechar essas contratações aqui. Eu tô focado nas negociações. Vamos ver. Olha lá. Negociações com o Delacruz. Não, mano. De novo. Ele recusou oferta. É porque o River vai jogar Libertadores, né, mano. Olha lá. Ser comparado com o River atrapalhou as coisas. É... E o Middlesbrough pagou a taxa do Daniel Cruz. O Shai. Eles não quiseram negociar. Negociações com o Mosquito Guarani. E negociações com o Rafael. Muita gente... Aí tivemos a saída ali do... Do... Esqueci agora. Do Erisson, né. O Erisson foi emprestado. Saiu. Se despede do Botafogo. Volta daqui seis meses. A não ser que o Japão queira comprar de vez, né. É... E tá aí, rapaziada. Daniel Cruz. Os caras aceitaram. Pagaram a multa. Ou seja, não tem nem como eu negar. Não posso nem falar, não. Então, Daniel Cruz vai embora pro futebol da Inglaterra. 20... Mano, vai entrar uma grana pesada. Olha esse cofre do Botafogo, mano. Não precisa gastar com contratação de peso esse dinheiro. Precisa usar bem esse dinheiro. Porque, né. Não vai ser sempre que a gente vai ter um cofre desse tamanho, não, mano. A gente conseguiu aumentar muito a verba do Botafogo. Muito. Gustavo Mosquito. Recebeu uma proposta do Guarani. Mosquito eu vou negar. Porque eu ainda quero usar o Mosquito nessa temporada. Eu acho que ele ainda pode render alguma coisa, tá. Então, eu já neguei aqui. E o Chai e as negociações fracassaram, tá bom. Então, vamos aguardar. Temos proposta pelo Rafael. O Red Bull quer comprar ele. Não vou vender o Rafael. Botafoguense raiz aqui, então. E titular da nossa lateral, né. Então, não tem pra que eu mexer numa posição que tá resolvido. Lateral direita a gente não precisa contratar. Tamo resolvido. Já lateral esquerda a gente precisa, tá. O Ramazinho recebeu uma proposta do Ceará de 812 mil reais. Ramazinho é bem baratinho, né, mano. Eu até vendo ele, mas eu preciso contratar outro pra ser reserva do Marçal. Ou titular. Porque o Marçal também é emprestado. Preciso resolver essa lateral esquerda também. Eu vou pedir um pouco mais pro Goiás. Pro Goiás não, pro Ceará. Vou pedir pelo menos um milhão. Vou pedir o máximo que eu consigo. Um milhão e 259. Eu vendo o Ramazinho, mano. Só que eu preciso de um substituto primeiro pra ele. É isso. Vamos ver as negociações aqui do outro lado. O Delacruz, ele não conseguiu visualizar. Eu vou precisar aumentar o salário do Delacruz. Eu vou colocar os 10 milhões que ele recebe atualmente no River. Né, ele ganharia mais bônus aqui. Mas, vamos dar uma avançada. Por enquanto, contratamos... Mano, é, contratamos o Oscar. Vai ser legal, mas eu preciso muito do Delacruz, mano. Tem que fechar com o Delacruz, rapaziada. Agora eu vou fazer uma proposta que não dá, mano. Vamos ver. É... O Ceará não quis pagar o Ramanzinho. Ceará, então vai peidar na água. Pô, vocês não tem 200 mil a mais, Ceará. Aí é pra lascar mesmo, hein. Vamos lá, rapaziada. Vamos de novo. Vamos com tudo investido em cima do... Do nosso querido Delacruz. 57,72 as milha. Vou dar o salário máximo que eu consigo, 13 milhões. Só que eu não vou ter essa grana agora. Mas eu posso negociar alguém depois, né. Posso negociar alguém depois. Eu vou oferecer os 10 milhões e 54. Dois anos de contrato. Vou oferecer bônus por atuação. 18 mil reais, como eu tinha feito antes. Bônus por gol. 36 mil reais por gol. Bônus por vitória, vai. Pra tentar fazer ele fechar. Se eu tivesse mais salário, eu fechava. Mas eu não tenho, mano, no momento. Então é isso. Vamos aguardar. Eu coloquei vários zagueiros aqui, ó. Se vocês for ver na lista de transferências. Mas primeiro eu preciso resolver a contratação do... Do Delacruz. É o cara que tá me enchendo o saco, mano. Eu preciso fechar com ele pra depois eu ficar tranquilo. Tem estreia na Copa do Brasil, mas ainda vai deixar pra mais pra frente, entendeu? Vamos primeiro focar aqui. Ah, mano, de novo o Delacruz recusou, rapaziada. Caramba, velho. Como que a gente vai contratar esse Delacruz, bicho? O que que eu vou armar pra fechar com o Delacruz? Aí você me quebra em Delacruz. Ah lá, rapaziada. As negociações fracassaram. Então tá bom, né? O que que eu vou fazer? Cara, eu tô pagando a taxa. Eu preciso pagar uns 15 milhões de salário pra ele, mano. Eu vou precisar de salário disponível pra contratar o Delacruz. Vou fazer o seguinte. Vou pegar alguém que ganhou um salário alto aqui e vou colocar em venda, tá? Pra liberar espaço pra eu poder comprar o Delacruz. Eu vou ter que fazer isso. Vamos ver o salário. Ah, o Roberto ganhou um salário alto. Deixa eu ver quem mais vai ganhar um salário alto pra gente tá liberando. O mosquito ganhou um salário bom, hein, mano? Poderia, se eu soubesse, teria vendido o mosquito. Mas ok, vamos lá. Deixa eu ver. Claudinho, Lucas Fernandes. Lucas Fernandes eu coloquei na lista de empréstimos, tá? Que eu acho que ele ia perder espaço. O Chai ganhou um salário alto. Mano, eu vou colocar o Chai na lista de transferência. Ele já tá, né? O problema é que não tem ninguém interessado? Tem. Tem o Curitiba. Se o Curitiba mandar qualquer proposta no Chai, eu libero. Porque daí eu pego os 3 milhões que ele ganha de salário e coloco no Delacruz. Deixa eu ver. Chê, chê. O Yama tá emprestado. O Patrick de Paula eu não vendo. O Romildo também, por enquanto, eu não tô... É, o Romildo é venderia. Já que eu tenho o Patrick de Paula ali, o Matuidi e chê, chê. Né? Seria interessante. Vou colocar o Romildo aqui à venda também, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue. Lateral esquerdo, o Jonathan Silva eu coloquei na lista? Coloquei, mas ninguém quer, mano. Esse é o problema, mano. Ninguém tá querendo levar os caras, entendeu? Felipe Sampaio. Joel Carle, eu venderia. Mas aí eu terei que contratar outro zagueiro pro lugar dele. Canu eu não vendo. O Lucas Cal chegou agora. O Victor Coelho também eu não vendo. Felipe Sampaio foi bem na temporada também. Então eu não sei se eu venderia. Não tem muito o que fazer, mano. É aguardar e ver se a gente consegue essa bagaceira desse dinheiro aí. Tá complicado, tropinha. A gente tem quantos dias aqui, mano? Tem poucos dias de janela de transferência. Tá chegando a hora. É o seguinte, as numerações, como eu falei pra vocês, por enquanto fica o Matuidi com a 27, né? Se o Xay não sair, eu coloco a 11 no Matuidi, talvez. O Oscar Romero chegou e pegou a 10. Eu não vou dar a 10 pro Oscar Romero. Eu vou dar a 11, eu acho, né, mano? Acho que eu dou a 11 pra ele. Ah, não, não. Tem o Douglas Costa, tem o Mendoza da temporada passada, tem o Claudinho. Mas eles já estão adaptados com o número, né? Acho que eu trocar agora, não sei se seria interessante. Acho que eu vou colocar 11 no Oscar Romero, rapaziada. Acho que vai ficar interessante. Enfim, vambora. Bora avançar, bora pro jogo. A gente tem jogo da Copa do Brasil e as negociações aí tenta de novo. Aquele jeito, não tem pra onde correr não, filho. Tem que fazer, mano. Tem que aumentar essa proposta pelo Delacruz. Ai, vamos lá. Vamos tentar de novo, mais uma vez. Eu vou oferecer o máximo que eu consigo de salário pro Delacruz. Se não der, aí não tem mais o que fazer, né? Aí não tem o que eu possa fazer. 72 milhões de reais pra transferência. Salário, eu vou aumentar o máximo, que é 13 milhões e 400. Não consigo dar mais do que isso. Vou dar bônus por atuação máximo, ligado? Bônus por gol máximo. Olha isso, mano. 44 milhões por cada gol. Se ele fizer 10 por ano, ele ganha 400 mil a mais no final do ano. É contrato de produtividade, mas com salário alto, né? E bônus por vitória eu não vou dar, não. Porque daí, se não, eu quebro, entendeu? Cara, vamos lá. Vamos tentar. Dois anos de contrato. E vamos ver se o Delacruz se impressiona. Não é possível. Ele deve estar negociando com outro time da Europa, mano. Porque eu ofereci muita grana pra ele, mano. Muita. E até agora nada. Lateral esquerdo. Eu preciso de um lateral esquerdo também. Tem o Marcelo e tem o Henrique. Tem o Henrique do Lyon. Bom jogador. 27 anos seria bom também. Tem o Lucas Pires, que daí seria uma promessa. A gente poderia tirar ele do Santos. Ele não custa tanto. Então seria muito bom, mano. Ó, valor de mercado. Tá vendo? 300 mil reais eu tiro o Lucas Pires do Santos. Mas no momento, os salários seriam todos pro Delacruz. Então, a gente tem que aguardar. Vamos embora pro jogo. Partiu. Vamos ver o que que vira aqui. Manos, eu não vou fazer a estreia de todo mundo de uma vez. Oscar Romero, Balotelli, todo mundo. Porque é o seguinte. O espírito de equipe cai se eu colocar todos eles de uma vez. E deu um trabalho do caramba pra quem acompanha. Pra gente poder levantar esse espírito de equipe pra 79 ali, ó. E ainda nem tá tão alto. Se eu colocar, quer ver, ó. Só mostrar pra vocês, ó. Vamos fazer aqui. Vamos fazer do jeito que seria. Matuidi, né. Aqui do lado direito eu colocaria o Romero. É... Balotelli, todo mundo junto. Ó o espírito de equipe caindo. Tá vendo? Já tá caindo o espírito de equipe, ó. Tudo caindo. E aí ainda o Douglas Costa, né. Que teria que jogar o Douglas Costa. É titular desse time. Não tem como. Então o espírito de equipe cairia, mano. Oscar Romero nem tá bem fisicamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocando ele aos poucos. Eles aos poucos no time. Tá bom? É... Vamos lá. Vamos preparar o time, então. Deixa eu só voltar aqui o Tietê. Vamos voltar o Mendoza. E vamos voltar ali o Xayi. Que é o titular da posição. Temos o Matheus Nascimento. Quero testar ele também essa temporada. Eu gostei muito do Mosquito ali, mano. Como segundo atacante no último jogo. Da temporada. Mas não vai não. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Na zaga. Felipe Sampaio não tá legal. Então já vamos fazer a estreia do Lucas Cal. Caiu. Você viu que caiu também o espírito de equipe. Mas caiu um pontinho só. Então dá pra carregar. Dá pra levar, né. E o Rafael também não tá legal. Cadê o Saravia? Aí cai também, né, mano. O espírito de equipe. O espírito de equipe é muito importante, rapaziada. Olha como cai. Quando tira o Rafael do time. Cai pra caramba. Vai fazer o que? Faz parte. Vambora. Pra cima. Yuri Alberto. Xai. Claudinho. Claudião. Dogrita. Todo mundo. E vambora pro jogo da Tom Pense. Mas eu acho que eu vou deixar pro próximo episódio, hein, mano. Vamos lá, rapaziada. Estreia do time na temporada. Estreia do Lucas Cal como zagueiro titular ali. Né. Vamos testar. Ainda não é titular, mas vai ter que brigar pela posição. Como eu falei, mano. Eu vou colocando todos no time titular. Todos que veio vai ser pra ser titular, eu acho. Nossa, só o Marçal. Mas, no momento, não dá pra colocar todo mundo uma vez pra jogar, não. Porque senão o espírito de equipe cai lá pra baixo, mano. Aí já viu, né. Ainda começa a perder jogo aqui, à toa. Entendeu? Então vambora. Tá aí. Primeiro toque na bola. Bora. Ó, Yuri Alberto tá com ela. Tem o Balotelli no banco. Tem todo mundo no banco. Aos pouquinhos a gente vai colocando todo mundo pra jogar. O elenco tá bem qualificado. Só que hoje é a Tom Pense, então a gente tem que ir. E a Copa do Brasil, tá, rapaziada? Primeiro jogo, né. São mata-mata. Então, primeiro jogo na nossa casa. O segundo na casa deles. E vamos ver o que acontece. Bora. Dougrinha Costa conseguiu. Início de temporada nova. Vambora. Esse ano vai, rapaziada. Esse ano vai. Vem Dougrinha, cruzamento. Olha o Xay de cabeça. Xay tentou bem. Na pica da trave. Daqui o goleiro tá adiantado. Nossa, tinha que ser mais forte. E o Xay, hein. Xay que tá com o número 14 que o Matuidi queria. Vamos ver, mano. Se receber a proposta, o salário dele é alto. É um cara que foi importante na temporada. Mas que a gente, acho que a gente consegue achar um substituto pra ele no time titular. Bem mais fácil, né, do que qualquer outro jogador ali. Então, se chegar uma proposta boa, o Xay é liberado. Vambora. Tem que fazer o resultado aqui, mano. Nesse primeiro jogo, porque o segundo é na casa dos caras. Ó, virada de bola do Dougrinha. Mendocinha dominou dentro do campo de ataque. Bora, Tieti. Tieti também tem que ficar esperto, não. O Matuidi tá... Ai, meu Claudinho, adiantou demais. Tinha que não ficar esperto que o Matuidi tá aí, né, rapaziada? Pra ser titular no lugar dele, então... É... Qualificação do elenco. Olha, bom passe pro Xay de perna direita. Soltou o goleiro no rebote. Olha o homem aí. Olha o 9 aí. Começando a temporada. Mano, é isso. O Yuri Alberto, essa temporada vai voar. Ah, não, e o Balotelli? Dá pra jogar os dois juntos. Dá pra jogar os dois juntos. Mas temporada nova, vida nova na vida de Yuri Alberto. É seu ano, rapaziada. Esse é o ano do homem. Não tem jeito. Primeiro gol da temporada é dele. Primeiro gol do Botafogo é dele. Yuri Alberto, camisa 9. Vamos ver. Vamos ver se esse ano o homem embala. E gol de centroavante, né? E o Xay jogando bem, hein? Bom jogo do Xay. Ele criou as melhores oportunidades do time no jogo hoje. E tá aí, fazendo o primeiro dele, o Yuri Alberto. Importante, porque o Balotelli tá ali no banco. O homem tá só com a sombra do Balotelli nas costas. Então imagina o peso se ele não fizer gol, né não? Então vambora, rapaziada. 36 minutos, 1x0 em cima da Tom Benz. O jogo tá difícil. Primeiro jogo da temporada. É um time pesado ainda. Não tá... A parte física não é das melhores ainda. Começo. Então vambora. Vambora que tem o segundo tempo inteiro ainda, né? Tem que decidir esse jogo no primeiro jogo. Porque daí no jogo de volta a gente fica mais tranquilo. Dá até pra testar jogadores, né? Bom, rapaziada. Começou o segundo tempo aqui já. Não mexi. Continuo com o mesmo time por enquanto. Quero tentar... Ih, rapaz. É uma cagada que eu fiz aqui. Marçal entregou de grátis. Vê o Cabeluda ali. Tal de Alves. Zé Ricardo. O toque no que que é. O Cabeluda é o que que é. Ah, não. Tomamos. Ah. Que bobeira da minha azar. Cadê o Sarávia, velho? Cadê o Sarávia na marcação, meu Jesus? E aí o Luiz Castro fica a pé da vida. Porque esse gol, mano, é muito importante pra eles. Porque gol fora de casa na Copa do Brasil, você está ligado, né? Se empatar 0x0 no outro jogo, se ele segurar um 0x0 no outro jogo lá, já era, mano. Aí você está eliminado. Ó a tabelinha. Cabeluda deu o passe. Zé Ricardo. O Sarávia não acompanhou, mano. Saco de vacila, hein, Sarávia. Que erro besta, mano. Tomar um gol besta desse. O Sarávia não correndo pra marcar. Ele deu um bug e ficou parado olhando, mano. É isso. 1x1. Vamos embora pro segundo tempo. Deixa eu ver o que que eu posso melhorar. O Silvio Mendoza está bem sumido. Lucas Fernandes, Piazon, Ramanzinho, Jonathan Silva, Gustavo Mosquito. É o Mosquito mesmo que vai pro jogo, rapaziada. Olho no Mosquito. Temos o Enio, tá, que está voltando de empréstimo. Esse moleque é bom, mano. Esse Enio é bom, moleque. É bom. Tem o Matheus Nascimento também. Posso estar testando ele no segundo tempo. Eu acho que é isso que eu vou fazer, hein. Vou tirar o Xai. O Xai deu uma cansada. Esse primeiro tempo foi o melhor momento do jogo, mas deu uma cansada. Então vamos testar o Matheus Nascimento, que está de volta depois de algum tempo de empréstimo. Um ano ele ficou emprestado pro futebol de... A do xerife, né, futebol do xerife. Então vamos embora. Vamos ver o que acontece. Claudinho. Bom passe. O Matheus Nascimento soltou no Claudinho. O Claudinho foi bem, carregou. Passe nas costas do Iroberto na perna direita. Ia ser uma pinturinha. Olha o Iroberto, rapaz. E o Matheus Nascimento participando pela primeira vez ali, desde a sua volta de empréstimo. Eu dei a camisa 29 pro Matheus Nascimento. Depois eu coloco aquele número que ele usava. Eu não lembro se era 96 ou era 98, mano, que ele usava. Vocês comentem aí, rapaziada. Tá aí o goleiro comemorando até umas horas. O Iroberto tá bem. O Iroberto começa a temporada bem. Bora, Claudião. Acha a cabeça de alguém, Claudião. Vai. Cruzamento. Isso. Douglas Costa. A bola tá viva. Marçal. Perna direita. Perna direita do Marçal. Não serve nem pra subir no busão. Ele trupica. Ele cai. Dá uma olhada. Ó. Nossa, mas não foi mal, não foi bem o Marçal. Ó, Mosquito. Bom passo. Matheus Nascimento. Ele é um centroavante que sai bem da área, né? Ó. Ó. Que passe do Matheus Nascimento pro Claudinho. Bola voltou. Com o próprio Matheus. Bola em cima com o Tietê. Lá em cima, Tietê. Isso. Dogrinha. Dogrinha. Se livrou. Passou. Claudinho. Seu passe do Claudinho. Passa. Matheus Nascimento, ele imita o Ibra, né, mano? Diz que o maior... A maior... Como é que fala? Inspiração dele, né? O maior ídolo dele é o Ibra Imovich. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Zé Ricardo de novo. Mesma jogadinha, hein? Mesma jogadinha daquela hora. E o Sarávia de novo não acompanhou. Dá uma olhada do Sarávia, ó. Presta atenção. Foque no Sarávia. Ó, Sarávia. Moscano. Meu Deus, Sarávia. Que partido horrorosa do Sarávia. É o pior que eu vi do Sarávia até agora. O Sarávia é muito bom jogador, mano. Mas hoje, pelo amor de Jesus. Nossa, olha o passe. Passou nas costas todo mundo. O Lucas Santos dominou de frente. Bateu. Meu Deus. Gatito salvou. Vem os caras. Que isso, mano. Que isso. Ó, Sarávia. Agora o Sarávia acompanhou. Até que enfim. Bola voltou. De novo. O maluco tá de frente pro gol. Cuesta. Tabelinha. O maluco tá de frente. Boa. Nossa Senhora. Lucas Cal entrou na frente. Lucas Cal também estreando hoje, né? Caramba, velho. Os caras tocam bem a bola ali na entrada da área, hein? A Tombense veio como? Veio pra tombar nosso Botafogo. Quase gol dos homens. É, rapaziada. É uma estreia não tão boa na temporada. Primeiro tempo a gente jogou muito bem, mano. Primeiro tempo foi um primeiro tempo monstro, né? A gente tinha que ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Com o Iroberto. Mas não matamos. O cruzamento Cuesta conseguiu. Bora. Bora. Lança. Isso, Dogrinha. Bora pro Mosquito. Entrou agora, hein? Taca o pulmão cheio o Mosquito. Bora, Mosquito. Bora, Mosquito. Em cima lá, ó. Em cima lá, ó. Pro Iroberto. Vamos, Iroberto. Dominou. Perna direita. Não. Em cima do goleiro. Que chance que teve o Iroberto. É, Iroberto. Aí fica complicado. Perdeu um gol desse aí. Também dominou em cima do goleiro também, né? O goleiro foi bom, mano. No lance. Bora. Ih, lá vem eles. Lá vem eles. Lançamento nas costas. De novo do Sarávia. De novo do Sarávia. Lucas Cal foi lá e ajeitou. Lucas Cal salvou agora, mano. Vamos, Gustavo Mosquito. Lá na frente, lá. No nascimento. Quem sabe o último lance do jogo. Bora, Matheus. Matheus não conseguiu dominar. É, rapaziada. Ó o buraco. De novo nas costas. Ah, mano. Não tô aguentando, não. Sarávia tomou três bolas nas costas hoje. Agora ele conseguiu recuperar. Acabou, hein, Juizão. Chifrudo. Já deu tempo já, ó. Ó lá. Vai deixar cobrar, né? Sabia, ladrão. Vem pra me roubar. Vai vir cruzamento. Karma. Vai, Cuista. Boa, Cuista. Afastou. Bola tá viva. Aí não vai dar tempo pra não ir contra-atacar, né? Não vai. Bom. Estreia da temporada. Estreia horrorosa. Tivemos só a estreia do Lucas Cal, né? Ninguém mais estreou. Agora o próximo jogo eu já vou com os caras tudo, mano. Próximo jogo já vou levar o Romero pro banco, o Balotelli. A gente deu sete finalizações. Era pra ter matado esse jogo no primeiro tempo. Mas daí quem não faz leva. Não tem jeito. E é isso. As negociações continuam, mano. Vamos ver o De La Cruz aqui. Porque não é possível que o De La Cruz vai negar a nossa proposta mais uma vez. Tá bom? Vamos ver. Vamos aguardar. E aí eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo episódio a resposta de De La Cruz. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Ficando por aqui. Comenta as negociações aí. E vamos atrás do Tales Magno também pra substituir o Daniel Cruz, né? Então é nóis. Tamo junto. E aí E aí Obrigado.